Puxava a mala de rodinha com passos firmes, cabeça erguida, peito estufado e um olhar distante, como quem enxergasse um futuro prestes a se cumprir. Enquanto caminhava por aquele corredor estreito, sentia o coração acelerar. Meu Deus, eu estou mesmo fazendo isso? Lembrou-se do dia em que enfim conversou com a chefe sobre a sua decisão de passar um tempo fora do país. Despediu-se dos poucos e bons amigos que fez na empresa, passou pelo portão que a acolhera de segunda a sexta por longos anos e então parou. Com a carteira de trabalho em mãos, lançou um último olhar para aquela fachada tão familiar, respirou fundo e voltou a caminhar decidida. Agora, diante da pequena fila que lentamente se desfazia em direção à porta de um avião enorme, ela era revisitada por tal sensação. Essa cena certamente era mais uma daquelas que lhe marcaria como um selo, recordando-a do tempo em que resolveu romper com os padrões do aceitável para uma vida adulta, estável, chata e sem sonhos. Sabia que não cabia nesse formato. O sucesso para ela era outra coisa, precisava ser. Então deu um sorriso de canto de boca para a aeromoça que a recepcionava e depois de já ter guardado sua bagagem de mão, pediu licença para passar pelo senho comprido que teria ao seu lado por muitas horas. Quando o avião acelerava, ela sentia toda a expectativa que tipicamente antecede a decolagem, aquele misto de animação, medo, vulnerabilidade, agitação. Era quase impossível não fazer de tudo aquilo uma verdadeira metáfora. Para estar lá em cima, era preciso acreditar. Acreditar que vai dar certo, correr riscos, entender que nem tudo depende da gente, mas perceber que só voa quem entra no avião. Era preciso passar pelas turbulências, mantendo a confiança em quem guia e compreendendo que só se chega do outro lado se for assim. Ela não tem certeza de que horas vai chegar, ou se o avião vai precisar arremeter por conta de alguma tempestade. Não sabe se o senhor ao lado vai querer conversar ou se fala sua língua. Não pode prever se sua mala será extraviada ou se vai sentir muito frio quando chegar. Mas ela entrou no avião. E por hora, isso basta.